Pois então, pessoal, estou aqui na Vila Farrapos, bem pertinho da Arena do Grêmio. Quando eu era vereadora, muita luta a gente fez, porque esse negócio da OS aqui, liberado pelo então prefeito Fortunati, vice-melo, não garantiu, não amarrou as obras de infraestrutura. E agora, cada chuva é a comunidade da Vila Farrapos que fica assim, com água entrando nas suas casas. Esse é só um dos problemas que acontece a partir da má gestão. É a Vila Liberdade, que teve as casas queimadas e nunca mais teve moradia. É a segunda ponte, é a areia, o arroio areia, a vila areia, cheia de água. Então, isso tem responsabilidade. Foram as escolhas do ex-prefeito, vice-prefeito, hoje prefeito Mello. E estamos aí brigando na justiça, porque a OS tem que fazer essas obras. Mas a prefeitura tem responsabilidade. A comunidade não pode pagar a conta dos desmandos, dos favorecimentos dos empresários que foi feito aqui na Vila Farrapos.